75, 25 Antártica, 269 ml 1,47 Picanha, quilo 27,98 Papeito a 100, quilo 13,98 Filezinho, seara, bandeja 7,98 Linguiça, suína, perdigão Quilo 7,95 Carne seca, PEA, quilo 15,99 Condensado pela Canjuba 2,99 Açúcar Guarani, quilo 2,49 Segunda, dia do trabalhador Estaremos fechados Antecipe suas compras Beba com moderação Muita quanto? 25 25 cravadas Outro Vamos, vai forte 75